Olha, a Cristiane Damião da Silva, de 32 anos, ela foi apresentada aqui na Delegacia de Polícia Civil acusada pelo seu ex-companheiro de ter furtado alguns objetos, dentre eles cartões de crédito, celular e até tentado levar a sua motocicleta na manhã de hoje. Segundo informações, eles estão separados aproximadamente 10 meses, é o que conta a vítima e também a acusada e nessa separação eles não estariam se entendendo, ou seja, ela fala que ele não estaria aceitando e ele também diz que ela não aceitava essa separação. A Cristiane é usuária de entorpecente e ela teria cometido esta ação nesta manhã. A DERF rapidamente entrou em ação e foi em busca da Cristiane e localizou a mesma com os objetos. Nós conversamos com ela aqui na Delegacia de Polícia Civil que nos contou a sua versão. É assim, a gente está separado tem 7 a 8 meses, mas ele não me deixa, ele não me solta, não me deixa arrumar ninguém, não me deixa faltar nada, já com medo, a gente briga sempre, inclusive está roxo aqui, a gente se pegou no sábado e eu falei que eu ia pegar o sadeiro, que eu ia quebrar e realmente eu fui e quebrei mesmo, quebrei e não me arrependo que ele vai para o inferno, que ele me deixa em paz, eu cansei de pedir, me deixa, me solta, deixa eu viver minha vida, ele não deixa, não, eu te amo, não sei o que, eu quero você, se pensa em arrumar alguém, né, para colocar ninguém dentro da minha casa, se passa em frente, ele fala, apaga a luz, eu acabei de passar aí, o maior é o inferno, então ele vai levar para o lugar do seu otário e deixa eu viver minha vida. Eu peguei as coisas dele e quebrei mesmo, quebrei, quem sabe agora ele me deixe em paz, ou vou ter que esfregar o que na cara dele? O tanto que eu nem saí de casa, ele falou que vim aqui, eu não saí de casa, eu não devo, não devo mesmo, eu falei que eu ia quebrar e quebrei mesmo, então não saí essa porcaria aí. Você dá tantas passagens também pela polícia, né? Ah, mas acho que isso não convém, não é a hora em nenhum momento, porque o caso é outro, né? Ele acusa a senhora de roubo, a senhora confirma? O roubo porquês, mas estava tudo junto ali, aí ele me agrediu, e é logicamente que eu peguei o celular dele e quebrei mesmo, e eu não me arrependo, quebraria de novo. Você quer continuar com ele ainda? Nunca, quem sabe agora, depois de uma dessa, ele me solta e me deixe em paz. Mas você gosta dele? Bom, sentimento existe, né, porque foram cinco anos que a gente morou junto, né? Quanto tempo separado? Sete a oito meses. Só que, não dá, não dá, mas ele não me deixa, então fiz pra quem sabe agora ele some e me deixa em paz. Você agrediu a senhora? Também. Agora a senhora pensa em fazer? Fazer o quê? Fazer nada. Ele vai quebrar a cara e pronto. Após ouvir a Cristiane Damião da Silva, de 32 anos, nós ouvimos também a vítima, que esteve pela manhã registrando o boletim de ocorrência do furto aqui na Delegacia de Polícia Civil, porém ele não quer ser identificado, mas também contou a sua versão. Na verdade, a gente viveu junto cinco anos, né? Aí, há dez meses atrás, ela começou a mudar o comportamento dela, aí eu fui sondar, peguei ela usando droga, né? Aí, perdoei a primeira vez, a segunda, a terceira, aí eu não dei conta mais, não deu pra controlar mais. Eu saí de casa, paguei tudo pra ela, saí só com a roupa do corpo. Só que aí, então, ela não me dá paz. Ela tentou me matar várias vezes. Sábado, dormindo, foi na minha casa, me agrediu, entendeu? Como foi o caso desses celulares aí? Celulares, hoje, essa madrugada, quatro, cinco horas da manhã, ela pegou, entrou dentro do meu quintal, arrombou a janela e eu não vi, eu tava dormindo. Aí, ela tentou virar a moto pra tirar de dentro de casa, pra levar a minha moto. Só que aí, o alarme da moto disparou, aí um colega meu acordou e viu ela saindo pra fora. Ela já tinha pego o celular, o cartão e o dinheiro que tinha na carteira. Você também tem que ela estava dentro da sua casa. Aonde o senhor tava? Eu tava dormindo. Você não percebeu a sondel? Eu vi. Ela foi muito rápida. Ela afirma ali que o senhor não aceitaria a separação. Não, eu tô tranquilo. Ela que não deixa eu em paz. Entendeu? Agora, você sabe que ela já tem ultrapassagem por tentativa de homicídio. Sei, isso também. Eu já tava separado nessa época. Entendeu? Eu já tava separado, ainda... Eu não sei o que ela tem. Agora, uma coisa que ela disse também é que houve uma agressão também que o senhor agrediu. Ela que tenta me matar direto. Ela vem de faca em mim. Ela é perturbada. Eu só trabalho. Eu faço ajudar ela direto.